Dia do ciclista, dia 19 de agosto, dia nacional do ciclista, olha o presente que a gente ganha em frente a uma loja de bike aqui, aqui é uma ciclovia, repare quantos carros estão aqui estacionados na ciclovia, prestando atenção bem, olha quantos carros estão na ciclovia a gente quer passar, olha uma moto aqui também, aqui na ciclovia, outro carro aqui na ciclovia, quatro, vamos conferir quantos carros tem aqui na ciclovia, mais um carro aqui na ciclovia lá de Nomas com a Duque, cadê o Detran para ver essa situação aqui, olha aí, eu quero passar, o carro vem ali, mais um carro na ciclovia aqui, olha só, vamos ver, perigoso aqui, eu quero passar, não posso passar, outro carro aqui na ciclovia, mais um carro aqui na ciclovia, esse é o presente que a gente ganha, olha aí, eu quero passar, não consigo passar, mais um carro aqui na ciclovia, presta atenção aqui, tá vendo? E eu tô andando aqui pra mostrar pra vocês Lomas, Lomas com a Marquês, mais um carro na ciclovia, eu quero passar, não consigo passar, todo mundo quer passar aqui na ciclovia e não consegue, esse carro vai sair aqui, olha a chapa dele ali, mais um carro na ciclovia, outro carro vai parar ali na ciclovia, tá vendo? Mais um carro ali, acho que ele me olhou, não vai conseguir passar, eu não sei nem o que eu vou fazer aqui, eu não consigo passar, porque os carros estão todos na ciclovia, gente, isso é um absurdo, cadê os órgãos, os órgãos competentes pra ver essa situação, olha, vem carro ali, eu quero, não sei o que eu faço, olha aqui, mais um carro na ciclovia, gente, um absurdo, hein? Se a gente for contar quantos carros tem aqui, tem mais de 20 carros aqui nessa situação aqui, alguém tem que fazer alguma coisa. Aqui na Independência, lugar da ciclovia, tem um até carro passando. Cheio de carro aqui, olha, cheio de carro aqui, olha o ciclista, quando a gente tem que recorrer aqui a calçada, porque fica tomado de carro todos os dias, esse vídeo chega até alguém ainda, porque é complicado.